Que vem, na quarta-feira, foi anunciada hoje pelo presidente aqui da Assembleia, um colégio de líderes, uma reunião dos líderes partidários para debater alguns assuntos, entre eles, o projeto que esteve hoje na pauta diz respeito ao projeto 1906 de 2012, de autoria do Poder Executivo, é a mensagem 57, que isenta do ITC-MD e do IPVA e de contribuição de melhoria e das taxas de serviços estaduais as hipóteses que menciona, todas elas relacionadas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Pois bem, o que esse monte de sigla, o que esse monte de coisa quer dizer? Aí é que entra a questão pedagógica e cuidadosa que nós temos que ter. Sabemos que a Olimpíada virou um grande negócio, não só aqui. E a gente precisa ter muito cuidado. Quando nós olhamos para as cidades olímpicas dos últimos tempos, vamos ver, por exemplo, Montreal levou 30 anos pagando dívida, terminou de pagar sua dívida agora em relação às Olimpíadas. Atenas, quando você hoje visita Atenas, você pode escolher visitar duas ruínas, ou as ruínas da Grécia Clássica ou as ruínas dos Jogos Olímpicos de Atenas. Você escolhe qual das duas ruínas você vai visitar, porque não houve o planejamento, porque não houve um interesse republicano, público, acima dos interesses econômicos que movem muitas vezes essas Olimpíadas. Poderíamos dar outros exemplos. Evidente que você tem uma Olimpíada de Londres que tem um perfil muito diferente. Aliás, dica-se passagem, a Olimpíada de Londres destinou 50%, por lei, destinou 50% dos imóveis da construção da Vila Olímpica de Londres, 50% foi destinado à moradia popular. O que não aconteceu aqui no Pan-Americano, o que provavelmente não acontecerá aqui no Rio de Janeiro nas próximas Olimpíadas. E olha que Londres, de longe, não tem os problemas de moradia que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Mas, presidente, eu fui um dos autores de emendas a esse projeto, por isso ele não foi aprovado hoje. Saúde Pauta provavelmente retorna depois da reunião de líderes. Por quê? Vamos imaginar uma coisa. se um grande proprietário de imóvel da Barra da Tijuca, não quero aqui citar ninguém, por mais que alguns venham imediatamente à minha cabeça, mas vamos imaginar um grande proprietário de terras, um grande proprietário de imóveis, um grileiro famoso da Barra da Tijuca, lugar que concentra boa parte dos eventos olímpicos. Essa pessoa, pelo seu espírito olímpico, doa um terreno ao COI. Viu, Claudinho? Doa um terreno ao COI. Ao doar ao COI, que eu não quero fazer aqui qualquer julgamento também, mas doa ao COI, a Prefeitura vai, e o Governo do Estado, fazem uma série de melhorias. Detalhe, quando esse grande proprietário da Barra doa um terreno ao COI, ele não paga mais esse imposto de doação, que pagaria, porque a gente está aqui isentando de imposto. Vamos imaginar que a Prefeitura e o Governo do Estado, o que provavelmente vai acontecer, façam uma série de melhorias naquela região. O dono desse imóvel, o novo dono, que é o COI, não vai pagar por essas melhorias, porque nós estamos aqui isentando desse imposto que qualquer mortal, que qualquer pessoa pagaria. Mas o COI não vai pagar, mesmo sendo uma entidade privada. Não paga. E esse imóvel será absurdamente valorizado. Vamos imaginar uma coisa. E se ele, depois disso tudo, com esse imóvel valorizado, vender, deputado Roberto Henriquez, se ele resolver vender esse imóvel, que ele recebeu de doação, que não pagou imposto, que sofreu melhorias no seu entorno, feito pelo poder público, ele também não pagou por isso, e ele pode, como uma entidade privada, vender esse imóvel. Não quero nem imaginar, porque seria realmente absurdo, que isso pudesse gerar algum tipo de acordo que beneficiaria, inclusive, o antigo proprietário, mas aí seria demais, tenho certeza que isso jamais aconteceria, porque aí seria lavagem de dinheiro, e tenho certeza que aqui é um lugar onde essas coisas não acontecem. Mas, esse imóvel valorizado pode ser vendido. Pode ser vendido a um preço muito diferente do que ele valia anteriormente, e com total isenção de imposto. Então, eu fiz algumas emendas. Primeiro, sobre os bens, que são materiais esportivos, apenas eu digo que as entidades que vão receber, precisam ter entre os seus dirigentes, todas as pessoas de ficha limpa. É o mínimo, né? É o mínimo que a gente pode exigir. Os dirigentes dessas entidades que estão recebendo doações, precisam ter ficha limpa. Isso é o mínimo que o Parlamento tem que exigir. Para além disso, eu estou dizendo o seguinte, nós não temos que isentar. Nós temos que criar um mecanismo dizendo que, se esse imóvel for vendido mais tarde, ele tem que pagar por aquilo que ele não pagou antes. Se não for vendido, ok, está isento porque é para o benefício da Olimpíada. Percebam que a minha emenda não é uma emenda contra a Olimpíada ou para prejudicar a Olimpíada. Apenas ela resguarda uma possibilidade de negócios que nada se relacionam com a própria Olimpíada. Então, se essa entidade privada que vai receber livre de qualquer imposto esse imóvel, for vender, for comercializar como qualquer outra pessoa, ele então tem que pagar aquele imposto que nós isentamos anteriormente. Essa é uma condição mínima que eu acho prudente para o Parlamento aprovar. Caso contrário, a gente está assinando aqui um cheque em branco para uma entidade privada que pode estar fazendo negócios com esse terreno que em nada se relacionam com uma boa ou com uma má Olimpíada. Então, a Olimpíada não pode ser desculpa para todos os negócios, principalmente para aqueles negócios difíceis de serem explicados. Presidente, fica aqui a minha explicação. Eu não quis fazer esse debate no momento porque vai haver o Colégio Líderes. Nós vamos fazer o debate no Colégio Líderes sobre esse projeto. As minhas emendas serão analisadas, mas fica aqui o cuidado porque muitas vezes o nosso caráter ufanista da Olimpíada nos cega, nos torna milpis. E isso não pode acontecer. Não basta tudo o que está acontecendo em relação ao campo de golfe, que é um escândalo, um escândalo imobiliário, um escândalo de especulação e que tem sempre como justificativa, sempre como uma maneira de dar legitimidade à história de que tudo vale, tudo pode pelo sucesso da Olimpíada. Não é assim. Nós queremos que a Olimpíada seja bem realizada, nós queremos que o legado que não tivemos no Pan-Americano ocorra, mas para isso essa casa tem que ser cuidadosa, essa casa não pode estar à mercê dos interesses privados, de quem dirige entidades privadas, mas fala sempre no seu caráter público. Obrigado, presidente. Não havendo mais oração.